O Tik Tok fez uma atualização com uma nova monetização de séries no Tik Tok E eu fiz um vídeo e várias pessoas ficaram com dúvida como que faz para acessar Bom, nesse vídeo eu vou fazer um vídeo completo explicando o passo a passo Caso você ainda não me segue, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal e em tutoriais Agora chega de enrolação, primeiramente eu já fiz um vídeo de como ativar essa opção Vou deixar aqui nos cards, depois de ativá-lo, ele vai aparecer basicamente assim Clicando nos três isquinhos, ferramenta do criador E um pouquinho mais abaixo está a opção do cifrão, escrito séries Certo? Vamos clicar Depois que você estiver ativado, vai aparecer dessa forma a tela para vocês Se não estiver aparecendo, é porque vocês ainda não ativaram a opção Se tiver dúvida, vai ficar aqui nos cards Então depois ele fala ali, cria sua série do Tik Tok e seja pago Para começar a acessar, você tem que acessar o site tiktok.com Barra séries no computador Caso você ainda não tenha o computador, acessa pelo navegador do seu celular E coloca no modo desktop o computador Beleza? Que a interface vai ficar basicamente dessa forma Conforme o print que eles estão mostrando para vocês Compartilhe seus melhores vídeos com as séries do Tik Tok e seja pago Quando os espectadores comprarem para assistir Ou seja, resumindo, você tem uma série de vídeos ali Com conteúdos enormes, vamos dizer vídeos de 10 minutos E para a pessoa assistir com mais calma Ela teria que pagar por esse conteúdo Assim como funciona a Netflix ou outras ferramentas de vídeos Eu estou na tela do meu computador agora logada na minha conta do Tik Tok Como vocês podem ver aqui pelo endereço Eu poderia muito bem ali colocar barra e séries para ir direto para o painel Da opção para a gente configurar a opção de vídeos monetizados Que seria séries aqui no Tik Tok Mas como eu já estou logado com um link direto Como se você fosse assistir os vídeos no Tik Tok Então a gente vai fazer o seguinte Lembrando que você precisa logar na sua conta É óbvio, né? Eu já estou logado na minha conta Clicando no meu avatar ali Vocês vão descer um pouquinho mais abaixo Até encontrar a opção escrito Séries do Tik Tok com cifrão ali do app Certo? As interfaces ali, ele mostra como se você estivesse mexendo no seu celular Vamos dizer Então eu vou clicar em séries do Tik Tok E vou selecionar em vermelho Para ficar destacado para vocês Correto? Então eu vou clicar aqui nessa parte Como vocês podem ver, pessoal Ele alterou o endereço ali Como eu não assinei para vocês Seria Tik Tok.com barra séries barra new New porque é novo Eu não configurei ainda, tá pessoal? E lembrando que eu não vou estender muito Para o vídeo não ficar muito longo Então ali ele fala, né? Como é que ficaria aqui do lado direito As opções depois de você configurar O que é que precisamos fazer agora nessa parte, tá pessoal? Precisamos adicionar um título, né? Ali ele já mostra como exemplo Abre aspas Arte, abstração, estilo, pintura Trinta dias para filtrar, enfim Então vamos colocar ali Só um exemplo, tá pessoal? Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Conforme vocês vão digitando ali Título, descrição E as outras ferramentas Ali do lado direito É como que ficaria Quando a pessoa fosse ver, né? Depois de ela acertar o valor ali E ficar assistindo os seus vídeos Tá? Então conforme eu estou digitando ali Vou colocar outra informação ali Para ficar bem interessante Certo? Ali é um exemplo, tá? Eu coloquei Henrique, vídeos Vou colocar vídeos aqui Que podem te ajudar Claro, só que é só um exemplo, né? Lembrando que eu não consigo colocar muita informação ali Ele fala que é só 40 caracteres, né? Então eu deveria fazer um título mais curto ali Vai ficar basicamente ali, né? E ali ele fala na descrição Resuma o que sua série cobre Tente adicionar detalhes que chamam Atenção das pessoas Então nessa parte aqui é bem interessante Que você precisa ali Filtrar bem a descrição, né? Aqui no lado do i Ele mostra como que você deve fazer Então se você clicar ali Você pode alterar isso a mais tarde Que ele fala Então você precisa definir ali Uma descrição que chama a atenção da pessoa Então vamos lá Galera, eu finalizei ali a descrição Lembrando que eu só escrevi 48 caracteres Mas o máximo ali seria 250, né? Lembra que eu falei para vocês? Aqui onde estou passando o mouse Seria o título, né? O preço ainda não defini O nome do meu perfil A duração Ainda não há ainda E aqui é a descrição Que mostra conforme eu digitei ali Certo? E agora, descendo um pouquinho mais abaixo Galera, nesse campo aqui Deixa eu só fechar para vocês No caso aqui seria o formato da imagem, né? Não sei se seria da Thumbnail Não está explicado aqui Mas vou clicar no botão mais E vou em downloads ali Pegar a minha imagem que eu acabei de salvar Eu coloquei a imagem ali, tá pessoal? Olha só que interessante Como que ficou ali do lado direito, né? Então salvei a imagem Agora selecione o preço Que os espectadores podem pagar Para assistir a sua série, né? Então vamos clicar aqui em selecione seu preço E ali ele está dando os valores, né? No caso ali 0,99 dólares Que seria ali 5 reais e 1 centavos 1,99 dólares seria 10 reais 4,99 e 25 e assim por diante, tá? Você vai definir o seu preço Nesse caso é bem interessante Porque não é o Tik Tok que vai dar o valor Quem vai dar o valor seria você Então no meu caso ali Como é um vídeo de exemplo Eu vou colocar ali 4,99 dólares Que seria 25 reais E vou selecionar o valor Aí beleza Depois de selecionar o valor, né? A gente pode clicar no botão salvar Ou então clicar no botão próximo E aqui basicamente ele mostra como que ficou ali, certo? Então vamos clicar em próximo Então eu vou descer um pouquinho mais abaixo ali Aí ele fala, pessoal Que isso aqui é um rascunho na verdade, né? Mostrou a imagem, título, descrição E o preço, né? Que seria ali 4,99 dólares Certo? E aqui nessa parte precisamos carregar o vídeo Então vamos carregar o vídeo aqui Mas lembrando que precisa ser até 80 vídeos Apenas 1 MP4 que é suportado 1 segundo a 20 minutos por vídeo Até 4 giga por vídeo, né? Então você vai clicar no botão carregar ali O vídeo tá sendo feito o upload ali, tá pessoal? Olha que interessante Ele fala que a duração do vídeo é de 20 segundos, né? Então depois disso, pessoal Você vai clicar no botão enviar Claro que eu não vou enviar Porque esse aqui foi um vídeo de teste, né? Se eu for enviar do jeito que tá aqui bagunçado Pode dar ruim aqui, problema E o TikTok vai rejeitar o vídeo, tá? Então quando vocês forem fazer o upload do seu vídeo Ele vai mostrar a quantidade de vídeo E de horas que já tem suportado dentro do painel aqui, tá? E aqui você pode usar os sons comerciais também Que é bem interessante Que são os sons do TikTok, né? Ou seja, eles têm uma biblioteca de vídeos ali Que você pode estar selecionando Claro, né? Você precisa logar com a sua conta ali Pra poder vincular a parte de séries do TikTok Beleza? No meu caso aqui eu não tô logado Voltando aqui pro painel E eu vou só mostrar aqui pra vocês, pessoal Como que ficou aqui, ó Basicamente O nome do título, certo? O valor O nome do perfil Ele fala que tem um vídeo Que mostra a descrição E o nome do arquivo que você fez o upload Beleza? Depois é só clicar no botão enviar E aguardar aí pra ver se o TikTok vai aceitar o seu vídeo aí Se ele vai passar pela revisão ou não Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa se o vídeo ficou longo, tá? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado